Fala meu povo galerístico! Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo simplesmente falar assim, fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori. Não, não dá, não dá, não dá. Eu tenho que ser doutor Gori na hora de falar. Fala meu povo galerístico, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori. Nossa senhora do Gori. Ontem eu achei que eu havia perdido a minha máscara, eu realmente a perdi, mas eu perdi, era no quintal de casa. Aí minha mãe achou e eu estou de volta com a máscara do Gori. Eu não posso perder a máscara do Gori. Para nem perder a máscara do Gori, está na hora de fazer outra, isso sim. E fazer outra camisa. Eu estou com a camisa aqui hoje, não sei se vai dar para vocês verem. Não vai dar para vocês verem, né? Não vai dar para ver não, mas beleza. Depois eu vou colocar... Vocês viram na capa aí, né? Ah, tive a ideia agora, hein? Vocês viram na capa. Vamos para a vinheta. Daqui a pouco nós voltamos com mais um vídeo aqui no canal do Gori. Ok? 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 E aí, mãe, buraqueira do caramba aqui. Fala, meu povo galerístico. Estamos de volta para mais um vídeo no canal do Gori. Seja bem-vindo de regresso, hein? Você regressou ao canal do Gori. Seja bem-vindo, hein? Bom, é... O que eu ia falar? Ah, boia. Sinto alguma coisa mastigando aqui, hein? E eu não estou gostando. Tudo bem. Deixa eu ver. Sabe quando você sente alguma coisa fora do comum? E você já fica pensando? Ah, filha. Ontem foi trezentão. Você não vem com graça do meu lado, não, hein? Eu não estou podendo novamente. Está certo? A gente está, mas não está. É, é complicado, é complicado, é complicado. Eu vou no corredor? Eu vou no corredor. Tem uns caras que é lerdo, né? Aí você já sai rasgando no meio dos caras. Dá certo aqui, a caminhonete vai subir. Vamos esperar aqui, olha. Olha o concreto. Eu estou cegado do concreto. Quer ver? Vai dar brecha para a caminhonete e ela não vai. Eu não vejo nenhum. Não, ela vai sim, porque ela está meio a fominha. Entra. Olha lá. Ela vai. Não vai. Agora vai. Agora vai, filho. Aí dá para ter ido. Caramba. Depois do carro branco ela vai, que está liberado aqui o nosso lado. Então vamos, eu vou atrás dela. Não vou atrapalhar esse carro aqui, porque eu vou junto com a caminhonete. Faz de conta que a caminhonete é grande. Eu não sei por que ela parou, se não tinha ninguém na frente, hein? Tem uma moto aí, eu vou deixar ela passar. Ei, mãe. Eu estou com a sorte com fumaça nesse pedaço. Tem que estar atrasado o negócio, hein? Aí eu só vou na boa. Eu não vou agora, não. Aí você pega um cara que nem aquele dia, um carro branco lá que corre, come e põe do outro lado da pista. Aí você está lascado. Ah, Jack Motors. Ó, está ficando legal para essas bandas aqui de casa, hein, gente? Está saindo uns trens legais aqui, hein? Está verde, irmão. No verde, vai, hein? Vai deixar laranjar para depois me liberar, não, hein? Eu quero ser liberado no verde, não, né? Eu quero ser liberado no verde. Eu vou no verde, não vai, vai. Está laranja, mas não é da tempo de obrecar, hein? Sinto muito, mas... Agora eu vou no meio da galera. Esse pedaço tem mais light. Ficou vermelho. É, ficou vermelho. Vamos lá, querido. Eu só vou no verde, hein? Eu só vou no verde. No verde, não vai. Ei, verde, bonito. Olha o lindo, querido do meu canal do céu. É, no verde, não vai. É, no verde, não vai. Tem um radar, hein? Eu sei que tem um radar, hein? Eu posso ir para o outro lado, o carro não posso. Eu tenho que ficar do lado do motorista para ele ver que eu estou aqui. Senão, faz uma cagada, eu caio. Depois eu não tenho que culpar o cara, né? Eu estou do lado errado do negócio. Eu estou do lado certo, eles estão me vendo. Eu estou tranquilo. Eu estou na minha área de segurança. É o que eu sempre falo para o pessoal. Eu falo, ó, vai andar de moto. O pessoal é meio coisado, né? Porque os outros já sabem. Eles caem, eles se danam porque é tonto. Mas se tem um carro na sua frente, ele tem que saber que você está ali. De alguma maneira. Olha o carro acelerando a moto também, né? Cacete. Ninguém merece o carro com esse barulho, não, né? Eu só vou ficar no rumo que o cara te vejo. Já era. Não precisa. Não é nada. Eu fico em uma posição que o carro da frente te vejo. Já era. Fossegado. No retrovisor do meio, no retrovisor do motorista. Você não vai ficar do outro lado, porque do outro lado não pode, hein? Do outro lado, não. Do outro lado não é para o seu vírus. Bom, hoje minha mulher vai para o marco, vai para Minas, vai ver a mãe dela. Faz tempo que eles não veem o trem, o povo lá. Mas ela está indo para Minas. Eu não sei. Só vou fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo lá da hora que eles estiverem partindo. Eu vou. Agora eu fico aqui e posso sair, porque senão eu vou ficar verde. Porque nós só vamos no vermelho. Não vai na rua por cima da pátria, passando no vermelho. É bonito. Linda. Agora eu sei o que vocês estão fazendo, querida. Eu não sei. Para que isso? Vai chegar lá na duc, senão eu vou fazer um vídeo lá na duc. Lá não faz. Olha lá. Que lindo. Coisa maravilhosa. No verde nós vai. No verde nós vai. No verde nós vai. Nós vai no verde. Ele não pode ir no verde. Isso. Pode ir no verde. Olha lá, lá, lá. Olha a cara do ceboso. Olha a cara de ninguém. O duc vai ter sorte de chegar lá. Olha o cabelo verde para ele. Se eu cabelo mesmo, é um pouco. Tem que esperar. Aprender. Olha o outro. Ah, mas tem um carro estacionado. Por que vocês estão desse jeito, gente? Eu vou passar aqui, hein. I gotta go, baby. Olha o cachorrinho. Vai querer me morder? Ai, que bonitinho. Do verde nós vai. Então vamos. No verde eu vou. No verde eu vou. No verde eu vou. No verde eu vou. Não pode ser hashtag curvinha, não. Aí não dá certo. Aí não dá, não. Aí não tem graça. Tem que ser um nome legal. E eu vou encerrar os vídeos sempre por aqui, ó. Ok? Então, professor, filha artesas. Como é que fala no verde nós vai em inglês? Mas eu quero saber no verde nós vai. Não é no verde nós vamos, não. É no verde nós vai. Ok? 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 Obrigado que eu fico até aqui. Até o próximo vídeo. Esse vídeo não foi um vídeo aleatório, hein. Nada com nada também, mas tudo bem. Ok? Não tem ninguém aqui hoje, hein. Ninguém. Ninguém. Só... Só o Lucas Morrow. Motorcycle. O motorcycle. O motorcycle. É um motorcycle. Um velho no verde. Não é velho no verde. Vermelho escuro. É do wine. Wine. Wine é uma cor, hein. Wine. Wine é uma cor. A red motorcycle is me. My motorcycle is a red. My motorcycle is a red. My motorcycle is a red, baby. My motorcycle is a red, baby. 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 My motorcycle is a red, baby. My motorcycle is a red, baby. Bom, o Joe vai chegar depois e vai querer deixar a madeira aqui também. Eu vou deixar a minha aqui, ó. Não, você vai ficar no seu lugar, tá? Fica aqui, ó. No seu lugar, querida. Eu vou pôr você no cavalete. Porque esse negocinho aí tá meio coisado. E eu não vou deixar o meu... Isso daqui. Eu não posso deixar aqui, não. Os bichinhos de pelúcia eu deixo. Mas você não, filho. Você não. Porque você é caro. Se alguém te pega, eu me lasco. Meu tripézito. My little tripé. Não sei se tripé é tripé mesmo. My little tripé. É tripé de fala, filha artista. Bom, deixa eu fechar esse vídeo. Eu nem sei se eu vou deixar o vídeo até aqui. Mas beleza. Ok. 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 Fechamos. Opa. Fechamos o vídeo e fomos. Vamos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Cadê a minha chave? Está aqui. Vamos ver qual é a chave correta. 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 Hoje tem programa com Jorge Salomão. Lalalalalalalalalalalalalalalalalal.